Música Relatora no Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de investigado por esquema de desvio de verba pública na Paraíba. Coriolano Coutinho está preso preventivamente desde janeiro no âmbito da Operação Calvário, que apurou o esquema de desvio de dinheiro público a partir da contratação fraudulenta de organizações sociais para gestão de serviços de saúde e educação na Paraíba. Quando Ricardo Coutinho, irmão de Coriolano, era governador. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça Estadual, mas não teve sucesso. No recurso ordinário em habeas corpus interposto ao STJ, a defesa alegou que atualmente Coriolano é o único dos investigados preso preventivamente, já que os demais obtiveram a substituição por outras medidas cautelares em razão da pandemia do novo coronavírus. Ao indeferir a eliminar em recurso em habeas corpus, a relatora no STJ, a ministra Laurita Vaz, citou a motivação do Tribunal de Justiça da Paraíba para manter o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, segundo a qual o preso representa risco efetivo para a ordem pública e para a instrução criminal. De acordo com o Tribunal Estadual, há indícios que apontam Coriolano como agente intimidador de testemunhas e delatores.